A gente fala pra você, amigo, bota a SatTrak no teu veículo, caminhão, carro, moto, van, jet ski, lancha. Tem motores, a bateria, você pode instalar, pode instalar a SatTrak no seu veículo, que você vai, se acaso for furtado ou roubado. Eu não falo isso todo dia, todo santo dia eu falo isso aqui, mas tem gente que não escuta e tem outros que já prestam atenção e fazem a colocação. Olha esse caso aqui, o cidadão teve o caminhão dele levado, o veículo estava estacionado na rua Tietê, os policiais militares foram fazer patrulhamentos ali, eu não sei se os caras ficaram meio que, né, porque tinha várias viaturas da polícia circulando ali na região. Aí o veículo foi encontrado pela polícia e apreendido para ser encaminhado para a delegacia. Mas um caminhão zeradinho, zeradinho, novinho, 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 né, amigo? Falta só a carroceria do bicho, você sabe quando você compra o caminhão, às vezes você compra o caminhão, e se é aquele caminhão que você engata aquele bitrem, aí dá para você comprar o caminhão só naquela metade ali, né, amigo? Aí falta botar aqui a carre... eu não sei que tipo de coisa que vai ser, às vezes pode ser aquele furgão frigorífico, às vezes pode ser uma carreta para você, sei lá, carregar boi, carregar qualquer outra coisa aqui, né? Mas um caminhão, ó, a característica do bichão, zeradinho, zeradinho. A polícia militar recuperou um caminhão que foi furtado na rua Tietê, a Rua dos Bombeiros, e localizado na rua Itajaí. Uma ação rápida da polícia, né, Nicolé? Exatamente, Evandra. A polícia militar agiu rapidamente, minutos após tomar conhecimento de que um veículo, um caminhão, havia sido furtado na rua Tietê, as equipes rapidamente receberam informações de que ele estaria na rua Itajaí. Foram até o local e esse veículo foi recuperado antes mesmo da realização do boletim de ocorrência. O detalhe, Nicolé, que daí o delegado Adilson, que estava no plantão, já pediu uma perícia no caminhão, o policial que levou, inclusive usando luvas, né, para não atrapalhar as investigações. Exatamente. A polícia militar encaminhou esse caminhão até a central de flagrantes para a perícia, juntamente com a vítima que compareceu no local para os procedimentos e após a restituição desse veículo.